Eu falo muito alto mesmo, se você for abaixar, eu abaixo minha voz aqui, fica mais fácil. Nós vamos começar agora o debate aqui sobre podcasts e rádios online. E aí, para participar disso, eu vou chamar aqui meus amigos, o Sr. Gustavo Guanabara. Eu chamei ele primeiro de sacanagem, porque ele estava enrolado ali com o computador na mão. Lindo! Beleza? Lindo! O Sr. Alial Alexandre, que está sentado para ele levantar logo, está cansado, já muda para a cadeira. Lindo! Vou chamar aqui também o Robson Ferri, o Afonso Solano, o Sr. Maestro Billy. Pessoal, obrigado mais uma vez por estarem aqui. Fica à vontade, o palco é de vocês e vou deixar aqui com o meu amigo Guanabara esse microfone. Em primeiro lugar, aproveitar e agradecer que ele está aqui, como sempre, no ano passado, me convidou. Queria agradecer o Ednei, o dono da internet, né? Obrigado, Ednei. Por tudo. Parece que ele criou o Twitter, né? www, essas coisas, foi tudo ele. E, assim, queria parabenizar. É o palco mais cheio sempre. Sempre foi, sempre vai ser. Isso, e eu tenho um orgulho muito grande de estar sempre nesse palco. Então, brigadão, valeu, estamos sempre aí. E a missão dessa vez é trazer essa galera legal pra caramba pra discutir uma coisa que... Tem muita gente falando coisas diferentes. Rádio online e podcast. Tem gente que fala assim, ainda não deu certo. Hoje eu estava almoçando com o Ariel, ele falou assim, cara, podcast ainda não deu certo. Falei, cara, deixa eu te fazer uma pergunta de coração. Não deu certo ou não vai dar certo? E aí essa discussão acabou sendo puxada e a gente vai trazer essa pra cá. Pra eu não discutir somente com o Ariel, falar com todo mundo. E a ideia é a seguinte, a gente tem uma hora e meia. Então, nessa uma hora e meia, a gente vai discutir um tempo entre a gente. Vocês vão formulando as perguntas, porque vocês vão ter voz também. Eu vou levar o microfone aí e vocês vão fazendo as perguntas. E aí a gente tenta responder da melhor maneira possível. Então, o título do painel é podcast versus rádio online. Qual a grande oportunidade? E eu queria começar, primeiro, fazendo com que cada um se apresente. Eu não vou ficar apresentando ninguém. Eu tenho até um mini currículo aqui, mas a minha visão está meio complicada. Eu queria assim, vamos começar com o cara que perdeu o nome dele. Não tem o nome, o nome dele é Maestro. E o sobrenome é Billy do Caldeirão, né? Não, Maestro, o sobrenome é Billy, som na caixa. É, som na caixa. Então, eu queria que cada um se apresentasse, o que faz e tudo mais. Eu sou o Maestro Billy, som na caixa, não sou o Maestro Billy. E eu sou o DJ do Caldeirão, DJ em outros lugares. Sou podcaster, presidente da Associação Brasileira de Podcasters. E trabalho com produção musical já há X mil anos já. Entre outras estupidezes, eu já fundei o Pânico no rádio. Fiz mais um monte de coisa de rádio bem besta, assim. E é bem divertido trabalhar com isso. Estou há 20 anos e pouco já nessa brincadeira. Bom, eu tenho um terço do que ele falou na minha vida. Eu, de idade e de carreira. Eu sou o Afonso Solano, eu sou do Matando Robôs Gigantes. Eu, como... Obrigado. Eu sou ilustrador também, faço trabalho frila para Globo, faço para Record. E escrevo também a coluna de games lá com o Ricardo Fará para Tech Tudo. Bem, meu nome é Ariel Alexandre. Eu trabalhei 12 anos com rádio. O meu sonho era trabalhar na Rádio Jovem Pan na época. Quando eu comecei, eu tinha 11 anos de idade fazendo rádio comunitária. Fiquei fazendo rádio comunitária até a idade que eu podia trabalhar com rádio comercial, que foi até os 17 anos para 18. Aí a primeira rádio foi Transamérica, depois Jovem Pan e depois Mix. E depois eu criei um negócio chamado Videolog e eu tive que ir para o lado empreendedorismo, o lado do vídeo. Mas durante muitos anos, sempre fui muito apaixonado por rádios. Adorei, amei rádio até hoje. Então, está o meu sangue, música. O Ariel também perdeu o sobrenome, né? Ariel do Videolog. Meu nome é Robson Ferri. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou radialista da Rádio Mix. Já tenho 15 anos de rádio. Comecei em rádio comunitária, mas não era exatamente comunitária, Ariel. Descobri que não era comunitária quando a Federal estava na porta com uma metralhadora na minha cabeça. Isso há 15 anos atrás. Passei pelas rádios Metropolitana, Rede Transamérica e atualmente tenho 8 anos de rádio Mix. Comecei a fazer rádio, não querendo botar em questão a idade do nosso amigo Maestro Billy, mas ouvindo o Maestro Billy tocando o tecladinho ali no pânico. Mas eu comecei lá tinha 5 anos, então a diferença é baixa, tranquilo. Já tinha barba. Eu já tinha que abanhar. Mas acho que vai ser bacana aqui esse momento. Vai ser um prazer. O meu nome é Gustavo Guanabara. Eu não trabalho com rádio, nunca entrei numa rádio. Eu também tenho a mesma história que você falou. Eu também não. Eu escutava a Jovem Pan no Rio de Janeiro, escutava o Ariel. Você fazia qual era a... A Transamérica era o Turbulência. A Trans Turbulência. Turbulência. Enfim, vários programas nesse formato. Eu escuto. Eu escuto. E eu sentar na primeira fileira, segunda fileira, sei lá. Eu falei, caraca, o cara é do videolog, sabe? Eu sou fã dele. Ele parou a palestra e falou, caraca, o Guanabara, eu sou teu fã. E aí eu vi que eu estava no caminho certo. O podcast estava funcionando. Eu criei um podcast há 4 anos atrás, sem intuito nenhum. E foi crescendo, crescendo, crescendo. E há um tempo parou. Já já eu vou explicar. Calma. O pessoal vai dizer, pode fazer pergunta. A primeira pergunta é assim, quando é que volta? Já parou. Eu vou falar sobre isso, mas deixa mais lá pra frente. E eu sou professor, sabe? Então, o que eu trouxe pro meu podcast foi a minha sala de aula. Então, eu parei de ter 40, 50 alunos dentro de uma sala e passei a ter 40, 50 mil alunos pelo Brasil. Isso é muito legal. Eu já fui parado várias vezes ali. Pô, obrigado. Você fez eu gostar de programação. Você fez eu gostar disso, daquilo. E isso é um grande orgulho pra mim. E também vir aqui pra mediar essa conversa também está sendo um orgulho muito grande. E eu queria começar falando o seguinte. Todo mundo vivenciou, quer dizer, todo mundo. Quem já passou dos 26 anos, vivenciou uma época em que o único produtor de conteúdo eram as grandes empresas. A Globo, ela produzia conteúdo pra TV, pra rádio, pra jornal. Então, assim, todo o conteúdo que você consumia era vindo de outras empresas, de grandes empresas. Com o advento da internet, todo mundo começou a poder ter acesso a esse conteúdo e também a produzir o seu próprio conteúdo. Então, assim, pra hoje, pra um jovem de 22, 23 anos, que é natural entrar num blog e consumir conteúdo, é um absurdo pra gente que é mais velha. Sabe? Você pensa assim, ah, não, o podcast é criado pelo pessoal do MRG. Eu adoro o podcast deles. Eu acho que, assim, o cuidado com edição é muito bom. A coisa de, não, vou ter um cuidado de botar uma musiquinha por conta de uma frase que um convidado falou. Cara, isso é brilhante, sabe? E não é uma grande rádio que está fazendo. Não é o Ariel que está fazendo lá. É brilhante. Eu concordo. Sabe, o trabalho de vocês é brilhante, né? Então, é esse tipo de coisa que eu queria começar a levantar. Que tipo de importância tem pra cada um de vocês? Fala quem quiser, também não vou ficar direcionando, não. Esse tipo de produção de conteúdo por pessoas comuns, entre aspas. Vocês aí de 20, 22 anos, podem chegar em casa e criar uma rádio online no seu quarto e ela fazer um mega sucesso. Qual o valor disso hoje pra nós, profissionalmente, como diz o Faustão, tanto no pessoal quanto no profissional? Que ótima ponte. Cara, o pessoal do PIX perguntou exatamente isso pra mim. Pô, por que você começou fazendo podcast? Porque eu, o Roberto e o Diogo era a única coisa que a gente podia fazer. Quando a gente era mais novo, eu cheguei a conversar com eles. A gente tinha um grupo de amigos muito diferentes e as conversas eram engraçadas. Mas eu tinha pensado em fazer uma coisa, como transformar aquele entretenimento. Só que aí a gente chegou a conversar, pô, vamos fazer vídeo. Como é que vai fazer? Você vai tentar vender pra, sei lá, MTV, que era a coisa mais aberta, assim, que tinha. E era impossível, cara, pra gente. Porque não tinha como. E aí, só porque, sete anos depois que a gente conversou, que eu e o Beto começamos a ouvir os podcasts da IGN e outros, eu comecei com os estrangeiros, aí depois o Diogo com o Jovem Nerd e tal. E era a única coisa que a gente conseguia produzir. Com muita qualidade, algo que na TV e no rádio você demanda ou uma experiência muito maior ou um custo de produção que a gente não tinha no começo e não tem hoje. Então, é meu lado aqui de não radialista total, a importância do podcast foi essa. E a visão de um radialista? O investimento dessas empresas, antigamente, eram diferentes. Eu acho que o Mestre Billy pode ajudar bastante nisso até, a entender, pelo tempo também de rádio. Antigamente, a estrutura da rádio era gigantesca e tinha um mercado fonográfico gigantesco por trás, só alimentando aquilo. Então, por exemplo, eu era produtor da rádio quando eu comecei no primeiro mês para entrar e me conhecerem, eu era editor, depois de ir produtor, programando música e eu tinha uma lista ali das músicas e eu tinha que programar porque estava entrando uma verba. Aí chegava na semana seguinte, o divulgador, que era assim, considerado lá dentro, o cara ia lá, Ariel, você vai almoçar onde? Vamos jogar comigo. E daí surgiu o Jabá, né? E tinha audição também, você lembra? Sim. Tinha eventos onde um dos artistas. Lançamento, eu lembro disso nitidamente, Sandy Jr. cantando Dance Music, num hotel mais caro do Rio de Janeiro com tudo liberado. Eu lembro quando lançaram a Kelly Key, ninguém sabia quem era a Kelly Key. Eu ganhei mochila, agasalho, boné, o inferno. Eu falei, olha, legal a sua gringa, deve ser, né? Deve ser gringa, vai ver baba. Você fez vídeo também? Não, não é. A Kelly Key. Não, não. Você fez vídeo, tinha que filmar. Kelly Key, seja bem-vindo à rádio. Nós vamos considerar... Nossa, não, qualquer coisa, né? Tipo assim, era um mundo... Por quê? Porque os filtros eram esses, né? Eram a Rádio Globo, a Jovem Pan, a Transamérica. Os filtros todos que a gente tinha, eram esses. Então a gente ouvia sempre aquela equipe, o que as rádios eram lá, combinadas para tocar. Ficava sempre aqueles 300, 400 músicas, não sei. Sei que era programador. Era muita coisa. É, então, mas tipo assim, mas a chance de você ouvir 10 vezes o Capital Inicial durante o dia era muito mais alta, né? E aí tem aquela ediçãozinha ainda que você pega uma música de 4 minutos, passa para 2 minutos, beleza. Faz a música mais curta para tocar mais vezes. Você fala, ó, para falar para a gravadora, ó, toquei 20 vezes sua música. É, toda uma versão de minuto, assim. Mas o que acontece? O mais legal hoje em dia é que todo mundo hoje é filtro, né? E aí, então, tipo assim, eu sou filtro, ele é filtro, todo mundo é filtro. A gente passa as nossas informações para quem quiser ouvir. E cada um de vocês passa a informação para quem quiser ouvir. O grande é se você achar os filtros legais. Esse é um ponto que determinou até a quebra das gravadoras, se você for dar para pensar. Sim, sim. Porque abriu, todo mundo gera o conteúdo, todo mundo cria. O cara tem um danado de um sound forge dentro de casa, ele consegue fazer um loop e consegue fazer alguma coisa que gira. Eu, com 17 anos, eu fiz uma música, eu trabalhava numa rádio rap em São Paulo, né? Bem novo. Na 105? Uma rádio RCP, chama. Do CD Dinamite. Tem a N de Naldim e tudo. Eu peguei um loop, peguei um loop no Sound Forge, um raga, peguei o meu irmão, com 15 anos, com 15, 13 anos, cantando Pega na Chabasca. Vendeu 6 mil cópias. Canta um pedaço para a gente. Sim, Pega na Chabasca. Eu sou o autor do Pega na Chabasca. Se a galera bota no YouTube, eu até vejo vários vídeos e festas. Mas é essa coisa, era mais concentrado, não tinha esse poder de todo mundo ter o acesso ao tom do Sound Forge, do Logic, enfim, desses programas para gerar esses programas. Primeiro que era caro e segundo que você não tinha onde divulgar isso. Você dependia da rádio, da gravadora, tudo. E o grande problema com as gravadoras, acho que faliram, foi elas não terem entendido que isso mudou. Elas continuaram tentando vender CD, tentando empurrar a Rihanna para todo mundo, sendo que, meu, tem gente que gosta, mas tem gente que gosta de outras milhões de bandas legais. Um pensamento, Billy, que eu tenho, agora eu vou falar da parte de rádio, eu acho que a música já não é mais o maior apelo para a pessoa ficar ouvindo a estação, até porque a gente é a geração iPod, Shuffle, apertou ali, você ouve a sua sequência de 10, 20 músicas que você gosta, ou até 4 mil, que cabe na memória. Eu acho que a gente na Rádio Mix, principalmente nesses últimos anos, tem trabalhado muito em cima de criação de novos apelos, isso indo para o humor, e até a forma de vender um break comercial para fazer a pessoa ficar ali na estação, olhando na parte de FM, as nossas concorrentes, se você botar Mix, Metropolitana, Jovem Pan, é tudo muito parecido, entendeu? As músicas são quase iguais, são parecidas, entendeu? E se você perceber as rádios, as maiores marcas, estão começando a absorver isso de uns anos para cá e criando novos mecanismos para manter o cara, porque se for um atributo só música, até um exemplo de fracasso foi em 89 esses tempos atrás, com a campanha Primeiro na 89, uma campanha de que a gente toca a novidade primeiro. Mentira, o cara vai ali no For Shared, digita o nome do cara, o cara está... O cara já baixou um mês atrás já, Então ferrou, cara, a música não é mais o atributo que segura o cara ouvindo a rádio. E exatamente isso que o Billy falou, que o Robson falou, foi o seguinte, me traz a segunda pergunta, o segundo tópico que eu queria discutir. Hoje em dia, eu me vejo quando você falou assim, hoje em dia a música é o de menos. Tem certos programas de rádio que a música te atrapalha, já percebeu isso? Você está no programa de rádio, por exemplo, no Rio tem o... Eu gosto muito do Rock e Bola, no ano passado eu vim aqui na Campus Party e falei do Rock e Bola lá no Rio de Janeiro, tem aqui também, não tem? É o EFM? Não tem Rock e Bola? No Rio de Janeiro tem um programa chamado Rock e Bola, onde se fala sobre futebol com humor. E foram esses caras que me fizeram criar podcast. Por quê? Porque eu sempre falei sobre um determinado assunto, quando eu dava aula, eu sempre falei sobre informática, falando palhaçada para os meus alunos. Tem gente que fala assim, ah, não, é forçação, ele está forçando. Não, eu sempre fui palhaço. E assim, esse programa do Rock e Bola era assim, eles eram palhaços falando sobre futebol. Eu falei assim, caramba, eles podem fazer isso e eu posso fazer isso com informática. só que o problema de passar na rádio tem dois grandes problemas. Primeiro, eu tenho que estar com o rádio ligado naquela hora. Então, assim, eu tinha que estar na hora do almoço dirigindo para eu poder estar com o rádio ligado e ouvir o Rock e Bola, então não ouvia todo dia. E outra coisa, as músicas no meio acabavam me atrapalhando. Seria ótimo se eles não tivessem a música no meio. Não sei se vocês já passaram por essa situação num programa que você gosta muito. E aí eu comecei a buscar isso. Falando, o que seria isso, sabe? Um programa que eu escuto na hora que eu quiser e sem música no meio e eu comecei a entrar em contato com a tecnologia de podcast. E comecei a consumir muito podcast. Comecei a consumir Biacunzi, comecei a consumir Big Leite, que é assim, na época Roots, não tinha o Alexandre e o Dave ainda. Aí chegou o Alexandre e o Dave, que eram do Rio de Janeiro, que eu conheci e eles começaram a fazer o podcast. Na verdade, eu não conheci o Nerdcast, depois eu conheci o Alexandre e o Dave. Eu conheci o Alexandre e o Dave, depois eu conheci o Nerdcast. Sabe? Então, assim, eu comecei, caramba, o Nerdcast e tal, vou fazer também. Tanto que quando eu comecei, todo mundo falava, quantas vezes você respondeu, Solano? Perguntas do tipo, vocês estão imitando o Jovem Nerd, vocês querem fazer igual o Jovem Nerd. Falaram muito isso para você? Cara, não. Juro que não, porque quando a gente começou, a gente mirou exatamente em não copiar eles. Então você se preocupou em não copiar? Sim, claro. Sempre tem um idiota que vem falar. Sim, claro. Mas assim, eu não me sinto... Eu não fico chateado quando falo que eu copio o Jovem Nerd não, falo que graças a Deus eu conheço o Alexandre e eu sei que ele fica feliz toda vez que me encontra. Hoje eu entrei aqui na Campus Party, eu escutei a voz do Alexandre gritando Guanabara e todo mundo ficava me olhando porque ele conhece o Guanabara, sabe? Porque o Jovem Nerd agora já é o Jovem Nerd. Eu tenho orgulho muito grande disso. Então, assim, o que eu estou falando é em relação a rádio e podcast. O que eu quero levantar a discussão aqui é o seguinte, a única coisa que eu achei foi vantagens e desvantagens, mas eu não queria falar de cada um de uma web rádio que é o título da mesa, né? Tentando manter o assunto no título. Qual é a diferença entre uma web rádio ou uma rádio tradicional na web, o que for, e um podcast? Qual seria o bom e o ruim de cada uma delas? Qual a vantagem e desvantagem de cada uma? Pode ser até com experiências próprias como eu acabei de contar. É, eu ia embarcar nisso aí que você falou. É, assim, quem é que ouve rádio em casa? Pelo rádio tradicional, né? Em casa. É isso, liga o aparelho e... Não web rádio, rádio, liga o aparelho. Tipo, não acho que é... Também ouço. Sim. Rádio notícia. Ou para não ser mal educado, eu vou falar com também. Eu não ouço. Eu não ouço, mentira, eu não ouço. Essa é o trânsito. É, no carro, né? Afonso, tem um lance que é o seguinte, por exemplo, eu pego o Toninho do iPhone e do iPad e sintonizo emissoras de rádio convencionais, por exemplo, eu lembro das maiores marcas, é o que eu volto a dizer, as marcas que vão manter esses projetos de rádio. O espectro FM, eu acho que é questão de tempo. Daqui a pouco, a telefoninha pega e vai ser o 5G de internet. Isso é questão de tempo. Mas, por exemplo, as marcas, por isso que eu falei, as maiores marcas são as que vão se manter e vão conseguir fazer essa transição para a internet de uma forma mais tranquila do que uma 94FM, que toca mais música. Dane-se. eu, por exemplo, ouço muito rádio. Fala quem ouve rádio em casa, mas eu estou no iPhone não ouvindo no aparelho, no FM 106.3, eu ouço a KTU de Nova York, eu ouço a Z100, que são rádio, marcas grandes, que eu tenho referência, entendeu? Então, às vezes, tomar cuidado com esse questionamento, quem ouve rádio, mas através de qualquer plataforma. Eu não ia nem ficar ali, eu só perguntei, porque assim, eu acho que o que o Guanabara falou, de tipo, não tem como você comparar hoje, nem vou entrar nesse âmbito, a quantidade de gente que ouve rádio no mundo em comparação com o podcast. Alguns, por exemplo, eu sou fã do podcast do Adam Corolla, não sei se vocês lembram, quem lembra do Man Show, tinha o Jimmy Kimmel, que tem um programa de talk show nos Estados Unidos, e tinha um cara alto chamado Adam Corolla. O podcast dele hoje tem uma audiência de quase 50 milhões de ouvintes. Então, assim, ele, o Kevin Smith, que agora é transformando o Sir, que é uma rede de podcast também, está começando a, vou botar, assustar entre aspas. Por quê? Eu acho que a galera, principalmente mais nova, bem mais nova que nós, tem a coisa do, você não diz o que eu vou ouvir e me entreter. Eu quero ouvir isso aqui agora. On demand. É on demand. Eu quero ouvir aquilo agora. Se eu já tenho isso muito forte, eu, a vantagem do podcast e o que eu gostaria de ver o rádio se adaptar, é exatamente isso. Porque eu duvido que o filho do Diogo, que está ali, dá tchau, Diogo. Aí, Diogo. Ô, Diogo. Você quer, não? O Bruninho, eu duvido que ele, cara, aos 17 anos, ligue um rádio e fale, pô, eu vou aceitar o que ele vai me tocar agora. Então, eu fico perguntando como é que a rádio vai se adaptar a isso, entendeu? É, eu acho que é difícil. A rádio sempre foi para editar tendência de música, lançamento, ou talvez fazer um flashback, alguma coisa nesse sentido. Falando sobre web rádio, que eu acho que realmente, na minha opinião, é uma questão de tempo para todo rádio, nem precisar conectar iPod ou qualquer tipo de aparelho que vai fazer ligação, não. O próprio rádio já vem conectado ao 5G e está perfeito. Então, por exemplo, tem uma vertente muito interessante que não acontece aqui no Brasil, não vejo, não conheço, se vocês conhecerem e falam, que lá fora as grandes rádios lá de fora, elas estão criando rádios com a mesma marca, mesmo brand, mesmo estilo musical, só que dedicado online. Então, assim, é como se fosse, tem a Multishow aqui, engraçado, tem a Multishow, por mais que não seja de uma rádio FM, a Multishow atua só na web. E aí você começa a restringir, fazer uma situação um pouco diferente. São músicas mais pedidas via Twitter, etc. E aí você também cria e edita a tendência, mostra a música que pode estourar que está estando lá fora, só bota um comercial a cada meia hora, ou seja, não fica chato, mas consegue monetizar o negócio. E é interessante, tem uma rádio chamada One Age Jam nos Estados Unidos, cara, em Nova York, que é o melhor do hip hop que você vai ouvir lá, você vai falar, por incrível que pareça, continua isso. Ainda mais a Mix, é uma maravilha fazer isso. Cinco meses depois, começa a tocar na Mix. Então, tem delay ainda de música, ou seja, essas rádios ditam de tendência, não tem jeito. A Mix, ela tem cinco anos de liderança no Ibombe em São Paulo. Eu praticamente, estando ali oito anos, eu chego à conclusão, para mim, eu que estou ali dentro, todo dia, é cansativo, mas é uma fórmula que tem funcionado. Porque o que eles fazem? Uma puta pesquisa de atendimento, ele pega as pessoas, porque eu tenho a ideia, você ligar a rádio na Mix, a Mix, é um canal que você, quando liga, está tocando um hit do momento. É aí que tem um ponto, que, por exemplo, o filho dele de 16 anos, todos nós temos esse lado esponja de absorver influências. E eu acho que o papel de grandes empresas, como Jovem Pan, Rádio Mix, enfim, esses projetos, eles têm esse poder e essa capacidade. O que a Mix faz, ela não inventa, ela espera realmente, é uma postura, é uma linha artística da Mix e que tem funcionado no Ibope. A pesquisa comprova isso, entendeu? Ela espera ver qual é a absorção das pessoas de determinados grupos, de determinadas músicas e aí começa a inserir na programação e não usa a rádio como tubo de ensaio, até porque as pessoas não têm mais aquilo que a gente volta no início do assunto, a paciência. Pô, mas que música é essa? Eu não conheço. Pô, se eu quiser ouvir uma música nova, um experimento, eu vou buscar na internet. Por isso que o 89 fala, toca aqui primeiro, o bicho Danis que toca primeiro, eu não quero ouvir primeiro, eu quero ver quando meus amigos estão ouvindo, é isso que eles entenderam. E tipo assim, vocês estão ouvindo, vocês ligam agora? Eu estava até, sei lá, mês passado, tocando a coitada da Adele lá, né? Puta, a gente não aguenta mais a Adele, vamos combinar. Ah, puta, a cantora, ninguém mais aguenta a coitada da Adele, né? Para eles, ele principalmente, que está lá no rádio, ele já não aguenta a Adele há muito mais tempo antes. Porque ele tem que fazer, ele já fez a música bombar, entendeu? Ou seja, ele já ouviu muito, ele já tocou muito. Então, o negro trabalha em rádio, ele fala assim, a música só vira sucesso quando a gente não aguenta mais ouvir. Aí que você não aguenta, mas você trabalha na rádio, fala, puta, a Adele de novo saco, toca lá. Aí tu, não, que legal, quem é? Fala, a Adele, porra. Então, tipo assim, o delay também, para chegar no grande público e isso espalhar e as pessoas falarem, comentarem, acharem o negócio legal, é muito maior ainda também, do musical, porque, puta, música hoje em dia é asset, você fala, a Adele, pô, baixo, acabou, ah, não sei quem, eu baixo, ah, Rihanna, pá, qualquer outra banda, Atari, Chinese Riot, baixa, qualquer coisa, você não precisa mais, não é difícil você obter a música, você ter a música para você. Você compra a música. É, você compra, você baixa, você pirateia, qualquer coisa, não importa, você tem a música, certo? De um jeito ou de outro, você vai ter essa música, um minuto que você ouvir depois, você passa no sound round, eu quero, pá, acabou, é tua já. O grande lance, é você usar esse conhecimento que as rádios tem, que a gente não tem, que é o melhor do hip hop, porra, bicho, eu vou ouvir porque os caras só vão tocar as melhores mesmo, e é legal, é o Jurassic Punk, toca as músicas dos anos 80, anos 90, que eram legais, já é um filtro de tudo aquilo que tocava nos anos 80, anos 90, já virou lá meia horinha de música, que é legal pra cacete, então isso é muito bacana, é usar esse, tornar o asset musical, que todo mundo tem, em algo especial. É um elemento surpresa, um elemento surpresa. Exatamente. Se você se identifica com a marca, você tá ali, puta, porra, seis da tarde, eu tô com flashback, que eu tô dentro do carro, abaixo as calças, é legal, tudo isso é bacana, o cara saber trabalhar isso, isso é interessante. Mas você consegue fazer isso no podcast, Bini. Então, mas por que? Porque eu tô falando, começo, meio e fim, eu tô com música nova, que tem a ver com a primeira, que tem a ver com o The Clash, então, tipo assim, tem um porquê daquilo estar acontecendo. Por exemplo, eu tenho até hoje o MP3, no meu pendrive, vários ADDs, que você botou assim, música pras férias, eu deixo lá, sabe? Música pedido dos namorados, eu acho muito melhor do que eu ligar a rádio. Deu pra entender? Eu prefiro ouvir quais as músicas o Billy selecionou pra uma viagem de férias que eu tive. Mas é isso que a rádio não entende. Em vez de fazer uma programação especial, véspera de carnaval, você odeia carnaval, bicho, eu vou tocar cinco horas de rock pra você pegar a estrada e chegar na praia. Por que que ninguém faz isso? É, mas é difícil também. Por exemplo, com programação, todo mundo fala que tem que ser a música lenta de manhã. Não, nada a ver. Tem que ser música lenta. Quando eu era DJ, eu tava indo dormir de manhã, ficava morrendo. Tá calor? Só porrada, só BPM alto. À noite? Tá quente pra cacete? Baladão? Não existe isso. Lógico que não. Então, mas tem que ser pensado nisso, né? Eu produzo plástica e vinheta cantada em rádio. E é incrível. Só aquelas vinheta da Mi que são minhas, você sabe, né? São suas. Simoninha cantando faz tempo. Há três lá é... É mil anos depois. Lembro um pouco Transamérica, inspiração Marcelo Braga. Quando eu tinha sete anos, eu fiz as vinhetas lá. Mas é incrível isso. Tem uma rádio, uma rede de rádio em Mato Grosso que encomendou uma plástica, vinhetas cantadas, abertura e encerramento de programas, tudo. A gente selecionou voz padrão, fez todo aquele trabalho de montagem. E é incrível. Tem programa do Amado Batista, do Roberto Carlos, tem programa de rock, tem programa de dance tecno. Mas isso, seguindo essa lógica, hora do almoço, música instrumental. Tá entendendo? É meio louco isso. Então, assim, são rádios que não têm uma base de produção e artística madura pra entender que isso não rola. Aí que eu falo, é sensacional essa coisa de você dar uma extensão. O Jornal Hoje, você assiste lá, quer saber mais dessa matéria? Entra no site. Porque não dá tempo, porque tem essa coisa comercial também. Tem a Voz do Brasil, tem um monte de merda que rola, horário político que você tem que passar na programação. Eu acho que a rádio pode explorar a mix. É incrível. Uma sala que era de reunião há três anos atrás, já tem três pessoas ali só trabalhando com mídias sociais e atualização de site de podcast. Eu falei, puta, esse é um movimento que é bacana. A mix começa a absorver. Vocês foram os primeiros a fazer podcast, se não foram os primeiros, foram um dos primeiros. Eu achei muito legal. Eu falava pro Pânico, porra, bicho, eu falava pro Carioca, você que edita o Pânico pra botar depois X horas lá, você não pega, separa só as partes faladas e solta isso num podcast. Ah, não, porque não sei o que, é mala. Não é mala, bicho. Quem tá ouvindo Pânico não quer ouvir a música. Isso aí. bobagem. Isso é legal. Foi o que você falou, exatamente. Então, o on-demand hoje em dia, bicho, é isso aí, acabou. E a mix tem uma apresentação muito enxuta, até porque as pessoas, aqui em São Paulo principalmente, não tem muito saco que tá no trânsito, num puto engarrafamento. E se você fica ali falando, 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 a impressão que dá é que o cara fala, pô, eu tenho 40 rádios em São Paulo. Se eu quero ouvir um cara falando, falando, eu vou bater na CBN e vou bater na Rádio Eldorado. Eu ligo pro meu amigo, né, pra ouvir alguém falando. Então, a mix tem essa apresentação mais enxuta, mas ela, mas ela, ela tá começando a absorver e entender isso, colocando extensões de programas de hip hop mix com o X. O X entra às 5 da tarde, mix, tá começando, vamos ouvir a Dell. Caramba, não falou merda nenhuma. Foi uma enxuta, mas aí tem um link pro site pra você ouvir uma extensão da programação hip hop mix. Eu acho que é isso que as outras rádios ainda, muitas rádios, não estão entendendo, entendeu, Billy? Eu vejo um futuro muito complicado pra esse nosso meio de comunicação, porque o que vai sobreviver são as marcas, cara. Quando eu lembro de Nova York, eu lembro KTU, Z100, Hot 97, sabe, meia dúzia de marcas. E a Z100 pode nem estar tão legal hoje em dia, né, mas você lembra, você põe na sua outra. Tá, mas qual é o grande lance, então? Então fica a dica. Daqui a pouco vai ser tudo on demand, já é tudo on demand. Você já baixa a seriada ou sim comercial, né? A gente aqui que tá aqui no Brasil, ah, quero ouvir o último Menta ali, esse lab show, já tá lá, saiu ontem, já tá aqui, vambora, beleza. Isso acabou, então, o on demand já é uma realidade. E foi o que você falou, as grandes marcas vão sobrar, agora, tipo assim, você também pode ser uma grande marca, a NABARA pode ser uma grande marca, sabe, todo mundo, o Jovem Nerd já é uma grande marca, ou seja, trabalhar essa grande marca, você, pessoa física, vamos dizer assim, ou o seu grupo, porque é um negócio legal, você ser um hub de informação e você ser uma pessoa que seja um filtro legal para um público legal, pô, bicho, você vai trabalhar essa marca, você vai ser um grande meio de comunicação daqui a pouco. Então, Billy, independente do cara já se formar uma grande marca, são os maiores concorrentes das grandes marcas. Estão quebrando as grandes marcas, eu também, eu também. Se você parar para pensar, ferrou geral. A Mix, o que ela tem buscado muito? Associar a marca a coisas grandes. Rock in Rio, é promoção Mix, tem que estar lá o logotipo, tá entendendo? Lógico. Vai tocar o Rock in Rio na Mix, vai tocar alguns trechinhos ali. Mas tá associando, né? Tem que associar, a pessoa pensar que um puta evento, um dos maiores do mundo, fala, pô, a Mix está ali. Jovem Pan, humor, pânico, puta, meu, a marca que vai buscar. E se você botar assim, friamente, acho que nem 10% das emissoras ainda estão entendendo isso, que cada um aqui é o concorrente dessas grandes marcas. Não, com certeza. Queria levar uma, criar meio um corte aqui, mas é uma dúvida que eu tenho, que eu preciso da ajuda de vocês. Quem daqui tem podcast, faz podcast? Tem bastante? Eu sabia que tinha bastante dinheiro, né? Vamos lá. Não, porque é o seguinte, ter um podcast é uma coisa que gera um monte de dúvida, até quando você já tem um ano de podcast, você ainda tem dúvidas. Dúvidas existenciais, como direito autoral. Eu conheci o Billy perguntando sobre direito autoral, tu lembra disso? Eu conversei com ele a primeira vez sobre isso. Eu recebo um e-mail por dia, fala, tô aqui, eu sou seu Nade Pod, eu quero saber como funciona o negócio do E-Card, eu sei o que. Exatamente, eu te conheci falando sobre isso. Não, não, mas ele fez. Ele que escondeu o crachá. Então, assim, dúvidas surgem sempre. Então, eu queria puxar um pouquinho mais agora, nesse momento, a gente falou sobre rádio e tal, a gente volta até a falar sobre rádio, mas eu queria puxar um pouquinho mais pra podcast. Aqui a Billy tá sempre, o Solano também, o Ariel consome muito podcast, que eu sei. Muito, muito. E eu queria começar exatamente com isso. Eu sei que eu já falei no ano passado, eu ouviu falando, sei que o Billy responde um e-mail por dia, mas uma das preocupações de quem faz podcast é o medo daquele e-mail do E-Card que recebe. Certo? Eu já recebi, isso aí não liga, né? Quem já recebeu? Quem já recebeu o e-mail do E-Card? Quem já recebeu o e-mail do E-Card? Recebe, né? Um feliz arroba aí, padre. Um feliz arroba aí, padre. Cinco de arroba aí, padre. Uma só. Uma só? Tá bom. Quando você tem um podcast e quando, de alguma maneira, eles descobrem que você passou dos 10 mil downloads, eles vão te mandar um e-mail cobrando. Direitos autorais. E aí, assim, eu queria que o Billy, principalmente, quem quiser participar também, desse aquela dica que eu acho que é importante pra caramba, que é o tal do fio do bigode que você me ensinou. Eu falei no ano passado e eu tenho usado isso, que é a coisa do uso dos 30 segundos legalmente permitido. Eu também. Por lei não, por fio de bigode, foi convencionado todas as emissoras de TV, todas as rádios e todo mundo que trabalha, que em algum momento usa a música, que é possível você usar 30 segundos de qualquer música como a amostragem. Eles chamam de adorno isso. Adorno, né? Eles chamam como se fosse, tipo assim, eu tô mostrando um trechinho da música pra exemplificar alguma coisa que eu tô falando. Então, isso pode acontecer. Tanto que na Globo, por exemplo, lá no Caldeirão, eu toco um monte de música, programa todo, sonhos e programa todo. Se eu toco alguma coisa menor que 30 segundos, eu passo o autor, o nome da música, tudo, numa planilha que vai pro E-CAD pra eles pagarem, os autores, todo mundo que foi usado no Caldeirão. Se é menos de 30 segundos de uso, eu não sou obrigado a colocar, porque é considerado adorno. Então, tipo assim, não precisa ser pago o direito autoral. É só você tá exemplificando, tá só levantando uma moralzinha sobre a música, entendeu? Então, não faz parte do seu conteúdo. Então, isso é uma coisa muito importante. Pode-se usar 30 segundos, é um fio de bigode, nego pode encher o saco, gravadora pode pedir pra tirar, mas gravadora hoje em dia não tá em posição de conseguir tirar nada de ninguém, até porque qualquer divulgaçãozinha, 30 segundos, pra eles é lucro. Exatamente. Nada mais tá ajudando a divulgar e a gente não tá roubando ninguém usando 30 segundos de música. Isso é uma coisa muito importante. E o que eu faço, só pra dar o complemento, uma coisa que eu nunca escondi de ninguém, quem me ensinou foi o Billy. Hoje, o que eu faço? Eu uso os 30 segundos de uma música, quer começar um bloco no podcast, quer começar animadão, quer botar uma música, quer botar uma música triste, quer botar a Adélia, né? É, Adélia. É, pra vontade de se matar. A Adélia é uma cantora notária. Então, você bota os 30 segundos, e depois você vai botar outras músicas, que é o que a gente chama de Podsafe, que são as músicas que são liberadas pra você utilizar. E o Billy me deu a dica do Jamendo. Jamendo é legal. Tem um monte de site que faz isso. São músicas em Creative Commons, que dependendo da licença do Creative Commons, você usa de graça, usa e fala quem é o autor, usa e cita o nome no ar, alguma coisa assim. Tem vários tipos de licencinha, mas são músicas super legais, que tipo, pô, pra você usar de fundo, pra você usar num clima legal, tem coisas orquestradas, tem um monte de coisa bacana que dá pra você usar. Tem um monte de sites sobre isso, tem o Jamendo, deve ter ainda, acho que o Podsafe Music Network, tem, pô, tem uns... Você entra lá, vai no Google, coloca lá Creative Commons Music, Podsafe, alguma coisa assim, você acha a música pra cacete. Eu vou dizer, eu fiz isso. Quando ele me falou, ele me falou as duas coisas. Ele falou, ó, bota aí Podsafe Music e procura no Jamendo. Desde que eu descobri o Jamendo, eu não fui no lugar nenhum, sabe? Eu escolho pelo ritmo, eu quero música animada. Ele vai me dar um monte de música animada que eu posso usar gratuitamente, sabe? Então, assim, a dica que eu dou pra você não ficar com medo de perder seus podcasts mais pra frente, mesmo ele falando que é difícil ele tirar alguma coisa do ar. Usa isso, sabe? A coisa do direito autoral é uma preocupação muito grande. É uma preocupação pras rádios. O Ariel tava conversando comigo agora no almoço. A rádio, ela paga tudo direitinho, né? Tem lá uma... Paga. Tem juízo, né? Paga em juízo. É o seguinte, deixa eu te falar uma coisa também. Sobre o podcast. Em 2000 e alguma coisa aí, 2000 e finzinho de 2000, a gente conseguiu, ou ECAD, a gente conseguiu fazer um acordo da Associação Brasileira de Podcasters com o ECAD pra se ter o menor valor possível de pagamento de direito autoral pro ECAD, contanto que seu podcast seja pessoal, seu site ou seu blog esteja registrado em nome de pessoa física e que você não tenha nenhum tipo de propaganda ou promoção dentro do seu podcast, dentro do seu blog. E um feed. E um feed só, é. Você tendo isso, esses quatro pré-requisitos, você paga uma UDA por mês. Uma UDA, UDA é a Unidade de Direito Autoral. É um valor que o ECAD tira de uma cartola e fala, esse ano vai custar 50 reais. Aí, todo mês, você paga 50 reais pro ECAD e você tá dispensado desse... Desse inconveniente. Desse inconveniente, nego, encher o seu saco porque você tá tocando a música dos outros. Você tá pagando, efetivamente, os direitos autorais pelo uso daquela música no ar. Então, ou seja, é o que a rádio paga por mês num valor muito mais alto. A gente paga lá uma miserinha de 50 reais por mês. Óbvio, 50 reais por mês não é miserinha pensando num bojo todo de armazenamento, de tudo que você vai usar pra você fazer um podcast. Mas, quem tiver querendo levar a sério e fazer um negócio bacana, é uma entrada legal. Depois, se for com promoção, tiver alguma coisa patrocinada, o valor muda conforme cada caso. Aí, tem que entrar no CAD de novo. Aí, eles vão tentar, de qualquer jeito, você pagar no mínimo 5 DAs, que é 5 vezes 50, né? E assim vai. Mas, é uma coisa que é negociável, explica pra eles, chora um pouco, lá sempre dá certo. Que merda que pode dar, definitivamente? A primeira coisa que pode acontecer, eu quero pra ele pra você tirar o programa do ar. Ó, você tá desrespeitando meu direito autoral aqui, tira a porcaria do podcast do ar, ou refaz ele sem a música. Aí, você vai, põe o silêncio, sei lá, faz qualquer coisa, entendeu? Mas, hoje em dia, tá tão complicado, tipo assim, você tem que se preocupar com tantas outras coisas a mais, sabe? Tem que se preocupar com o pirata que tá vendendo CD pirata aqui na porta, entendeu? Não com 8% da população brasileira que tem banda larga em casa e consegue baixar a música. É, pra quem não sabe, também, a CAD controla eventos, grandes eventos, inclusive aqui também deve ter. Deve ter, tá pagando a CAD pra tocar musiquinha aqui, a CAD recebe uma grana também. O restaurante também, que toca também, tem que pagar a CAD. Dentista, dentista que toca vocês no ar lá, ele paga a CAD também, a Mix também paga a CAD. É verdade, porque tem que pagar. Ou seja, tem esse outro lado, eles tem que se preocupar com muito mais outra coisa do que podcast aí com 5 mil downloads. Mas ele se preocupa, esse que é o problema. É, o chato é isso, mas tipo assim, você vai ser incomodado, o fato é esse, sabe? Ah, então fica lá, associa lá, bpod.com.br, tem um formuláriozinho lá, chega até a minha pessoa, aí eu mando o e-mail padrão pra vocês, olha, pra vocês se associarem, você faz isso, os caras, manda o e-mail, manda o e-mail pra você lá, é tudo prontinho. Tem uma mulher que não quer calar, você que tá mais próximo, você paga o E-CAD, mas o E-CAD paga os artistas? Então, aí que tá, eles não falam nada, você paga o E-CAD, a obrigação nossa, além de pagar o E-CAD, é mandar a lista de música que a gente tocou também, não importa quantas músicas, tocou mil, o combinado é, uma UDA por feeds, se ele tocou cinco mil músicas, ele vai rachar esses cinquenta reais entre mil pessoas, cinco mil pessoas, não importa, o que a gente tem que fazer, além de pagar, é mandar pro e-mail lá de contato do E-CAD, ou radiotvsp.org.br, mandar pra eles a lista do que a gente tocou, feed do podcast do Laranja, toquei tal, 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 música. Mas tem como você saber, acho que a dúvida é a questão, tem como você saber se eles passaram, ou não? Não, um grande buraco negro, não sei, mas a obrigação, nós pelo menos cutucar os caras, paga quem eu efetivamente usei, e aí tem a grande vantagem de você fazer um podcast, falado mesmo sobre conteúdo, por exemplo, eu conheci o Guanabara, eu aprendi muita coisa no podcast dele, eu diferente de vocês, eu gosto de ouvir pessoas falando do trânsito, quando eu tô no trânsito, tô parado, eu gosto de ouvir alguma coisa que me alimente, como cultura, alguma informação complementar, SEOcast, eu ouvia, cara, eu aprendi tudo de SEO, o Videologo Hoje tem um SEO incrível, eu aprendi tudo, inclusive o do SET também, ouvindo o SEOcast sem precisar ter aula com eles, né, então assim, tem coisas que são extremamente importantes de você ouvir, e o podcast vai com certeza, se você fizer, tiver um conhecimento sobre qualquer área, qualquer assunto, é interessante você se especializar em detalhe, não faz um só não, faz vários, sabe, manter uma rotina, que isso é extremamente interessante, e vou te falar mais, assim você como formador de opinião, vai nascer e vai crescer. Tá aí o Adam Carolla, que tava na televisão, e hoje ainda tem seus 50 milhões de downloads, né, óbvio que o vídeo da televisão ajuda bem, mas tipo assim, mas né, o cara mantê-lo a uma audiência de 50 milhões de negros lá, pô, não é fácil não. Uma outra coisa que eu queria falar pra comunidade que faz podcast, que consome podcast, eu queria até perguntar pro Solano, pra começar com ele, e o Ariel, eles complementam aí a coisa. Qual é a importância, qual é o grau que você coloca de importância pra qualidade do áudio e a composição do podcast? Porque tem gente que fala assim, ah não, podcast pra mim é apertar rec, gravar, passou um gato, fala assim, e o gato passou, o que que eu tava falando mesmo? Eu sei que tem podcast assim, sabe? Então assim, tem gente que fala assim, pô, agora lança qualquer porcaria, eu não consigo lançar porcaria, não consigo, sabe? Ah não, mas faz, não faz, você não manda em mim, eu não vou fazer do jeito, eu quero fazer do jeito que eu quero, e do jeito que eu quero, e a minha opinião é, a qualidade acima de tudo, porque, porque é aquilo que o Ariel falou, eu tô me preocupando com um cara que tá no carro, de saco cheio com trânsito, e ele não tem que escutar que meu gato passou do meu lado, ele tem que escutar o conteúdo que eu preparei pra ele. Pra você, Solano, qual é a importância da qualidade de som e do uso com carinho de efeitos sonoros? Então, o Matando Robô Gigante usa com bastante carinho e efeitos sonoros, e não foi à toa, porque, essa coisa que você falou de ficar chamando a atenção da pessoa, foi pensada, você tá ouvindo um cara falar em dois minutos, ele fez uma brincadinha, e daqui a pouco fez um barulhinho, alguma coisa assim, e o cara, opa, quem foi? Volta, ah, você tá sempre... É a graça da coisa, né? É, além de você fazer uma graça, você ressaltar, claro que a gente criou um estilo pra tentar não ficar forçado, mas, foi pensando nisso, vai também entupir de barulhinho, mas, foi pensando nisso, onde que esse cara, o Matando Robô Gigante, ele pensa muito nisso, onde que esse cara tá ouvindo a gente? Ele tá ouvindo na academia? Entendeu? Ele tá ouvindo no carro? Ele tá onde? Porque, é uma coisa, inclusive, que contrasta de novo com o que a gente tá falando da rádio, o ouvinte de podcast, o que a gente percebeu, vocês também que tem bastante experiência, devem ter sacado, é um cara que, ele, planeja o dia dele, em cima dos podcasts que ele vai ouvir, então, ele, porra, eu vou pegar dois ônibus, vou ficar na fila do banco, não sei o que, então, vou botar um MRG, vou botar o Guanabara, vou botar o Jurandir, então, você tem essa, esse investimento emocional do cara, entendeu? E a qualidade do áudio, não tô falando de, porra, 64 Kbps, não, que às vezes você tem, já teve programa do Matando Robô de Grande, que o áudio teve algum problema, mas, eu vejo a qualidade do áudio, não, tipo, às vezes tem gente, o cara que grava o áudio, numa qualidade absurda, mesma coisa, o cara botar um vídeo no YouTube, com uma câmera digital, entendeu? SUX 3000, e o cara que botou, não filmou de celular, mas é muito mais engraçado, então, pra mim, a qualidade não se restringe, a qualidade é cuidado, quando eu digo, é cuidado de, por exemplo, gravar no Skype, não ficar um falando alto demais, outro baixo demais, Ariel, tava falando isso, né Ariel? Isso, cara. Tem uma coisa que é importante, eu comparo, eu sou apaixonado por música e vídeo, né, e vídeo é bem parecido, só que é mais difícil, é bem mais difícil, é bem mais complicado, só que hoje tá mais acessível, as câmeras tão mais baratas, quando a gente começou o Videolog, que tinha quase ninguém produzindo vídeo de alta qualidade, mas tinha aí um, dois, três, hoje praticamente quase todo mundo publica vídeo com uma excelente qualidade, você olha assim, você fala, caraca, isso aqui é um negócio perfeito, mas o que é qualidade? Imagem, sim, mas principalmente o conteúdo, a forma de edição, não adianta você chegar e ficar botando efeito de transição entre imagem e imagem, é muito parecido com o áudio, não pega esses efeitos de reverberação, de eco, sai jogando em tudo, sabe, você tem os efeitos pra aproveitar, os efeitos sonoros, sobre plástico, é extremo, a plástica de um podcast, na minha opinião, assim como o rádio é, é extremamente importante, nivelar, equalizar, eu não tenho certeza se é isso, mas o Tutinha gastava rios de dinheiro no Jovem Pan, fazendo vinheta, Jovem Pan, sabe, coisas muito bem produzidas, que eu acho que faz muito sentido, inclusive, pra quem faz podcast, tem que ter uma qualidade em tudo, é a plástica, pra quem não sabe, plástica são as vinhetas, e a trilha sonora também faz parte de uma plástica, depois o Robson pode dar toda uma aula sobre isso, mas é extremamente importante também, saber nivelamento de som, tentar botar um compressor bacana pra segurar a onda, Você que tá mexendo só com o sentido do cara, né? Cara, teve um fato muito interessante que aconteceu no carro, eu tava com minha esposa ouvindo o SEOcast um dia, e deu algum problema lá, e do nada entrou um áudio, ela falou, pelo amor de Deus, tira esse som, bota a rádio, eu não aguento mais o cara gritando no meu ouvido, ou seja, tava alto porque alguém tava falando, eu acho que o cara tá falando alto, e depois o cara falou baixo, e depois aumentava no baixo, tipo, não rola isso, isso vai afastar qualquer pessoa, não tem jeito. A gente tem uma parcela cada vez maior de pessoas, principalmente pessoas que procuram, até a produtora, que mexe com trilhas e jingles, de querendo profissionalizar, sabe, não foram poucas as vezes, olha, eu queria fazer uma plástica, pra mexer com podcast e rádio web, eu queria ter uma influência, uma inspiração, Jovem Pan, Reward, TM Center, que são produtoras norte-americanas, então eu acho muito bacana isso, o cara tem uma rádio web, ele não tem nem grana, sabe, as vezes o cara olha, eu vou pagar, tem uma rádio web, chama BSB, em Jundiaí, o cara fechou um puta pacote de vinhetas cantadas, sabe, de identificação, a gente sentou e, pô, vamos chegar numa coisa bacana, que identifique a BSB, e eu acho isso muito bacana, porque o brasileiro é bem pavão, o brasileiro gosta de deixar um negócio bonito, o brasileiro é carnaval, é de purpurina, de purpurina, então isso é muito legal, a gente vê também, muita coisa assim, que você fala, puta, olha o gato, o gato está ao vivo, entrou ali. Mas se o gato é um personagem, fica engraçado, puta, pisei no gato, que barulhinho assim, isso pode ser que fique engraçado, mas não é, nesse caso que eu estou falando, não é. tem um limite, do que é engraçado, eu acho bacana, essa coisa, de cada vez ver mais lá no contato, arroba RF Studio, pessoas proprietárias de rádio web, e podcast, buscando, Ferre, eu preciso de um pacote de trilhas, que identifique o meu programa, que vai falar sobre culinária, então eu quero barulho de talheres, eu quero uma coisa exclusiva para mim, eu falei, puta, que legal, velho, e o cara com podcast, aí, pô, quem está contigo, tem parceiro, não, estou sozinho, quero fazer o projeto, quero botar para frente, então o brasileiro é muito pavão, ele gosta disso, e isso é muito bacana. E assim, gente, não é difícil fazer plástica, não é muito complicado, por que eu estou falando isso? Você ouve, e tenta praticar em casa, com o tempo, você vai pegando isso, pega um cara com uma voz bacana, mas de preferência um locutor que você conhece, alguma coisa. paga um locutor, bota um amigo meu, chama Robson Félio, ele é ótimo. Vou falar uma coisa, você quer ver coisa sensacional no YouTube, aprenda a montar a vinheta no Sony Foge, aí o cara, olá, meu nome, falando no penico, vai ensinar você a fazer uma vinheta. Pô, eu já estou 15 anos montando plástico, o Billy então nem se fala. Aí o cara pega o Sony Foge, ele lupa lá o, caramba, que merda é essa? Que século é hoje, né? isso aqui é uma produção de uma vinheta que você ouve nas grandes rádios, meu nome é Signo Boy, eu quis morrer, e tem muito isso, então, assim, é claro, não é o fim do mundo você montar uma plástica, mas tem toda uma carga ali de conhecimento, de mixagem, você tem que saber quais são os programas legais para mexer com isso, tem que dar uma estudada, tem que estudar, de fato, mas não rola de pagar um estúdio que nem sempre que todo mundo vai conseguir pagar um estúdio, esse é o fato, assim, se você quer fazer bem feito, cara, eu não sei vocês, mas assim, eu quando quero fazer uma coisa, quero fazer muito bem feita, vou estudar aquilo o máximo que eu puder para fazer com uma qualidade muito legal, tem ferramentas para fazer com coisa legal, mas tem que estudar. Eles vão brigar, eles vão falar, mas nem sempre você tem tempo, cara, tem que dividir o pão, mas além, depois a gente continua lá no, no palco do ringue, mas uma coisa que é importante fazer também, não só plástico, não sei o que, que é muito legal, identifica, marca, não sei o que, é você pensar como você vai fazer o teu podcast, isso é muito importante, a gente sempre bate nessa tecla, o teu conteúdo tem que ser muito bem explicado, o Jornal Nacional está há 80 anos aí no ar, porque ele começa explicando tudo o que ele vai falar, ele fala tudo naquela ordem que ele avisou antes, ele tudo mais sabe, então, tipo assim, se preocupa com isso, se preocupa com o que você vai falar, como você vai passar a informação, você pode saber muito de uma coisa, mas pouco você consegue passar, então, pensa, pô, eu vou falar sobre a Campus Party, então, pô, legal, como é que funciona aqui, tem isso, tem aquilo, quem não está vendo, vai entender como isso, aí você explica, você decupa, você pensa como você vai falar isso e fala do jeito que a pessoa possa entender, que não esteja aqui olhando, que é principalmente, é nesse mercado que a gente trabalha, de gente que não está só ouvindo, não está olhando, né? Você sabe o que é um negócio? Eu já vi gente conversar comigo, e vai dizer, ah, dane-se, comigo não tem pauta não, eu faço do jeito que quiser, para conversar. Aí você começa falando sobre o Robocop, e termina sobre o... E é o primeiro cara que quando vem conversar comigo sobre monetização, fala assim, puta, eu não consigo um anunciante, eu não consigo uma propaganda, por que será? Você não tem cuidado com o seu podcast, sabe? Então, se você quer começar falando do Transformers, terminar falando sobre o Chimbinha lá, do Calypso, legal, mas faz uma ponte para isso, explica por que, entendeu? Não é se você sai falando, fala, é, porque ele só quer, é, 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 chato isso. O negócio é o seguinte, se você acha que tem que fazer um podcast legal, você tem que pensar grande, lógico, entendeu? Da mesma forma que uma empresa grande, ela pensa em todas as etapas, não é, às vezes o cara procura, quer fazer uma puta plástica, e o cara não tem o conteúdo, vai ficar lá um show de vinhetas, show de vinhetas, e o cara não tem merda nenhuma para falar, entendeu? Então, se você não pensar dessa forma, por que que eu vou fazer primeiro? E botar uns tópicos, e ali no meio está plástica, está efeitos, está cuidado com o estúdio, pô, você não tem um estúdio, beleza, pega o guarda-roupa, estuda um pouquinho de acústica, abre o guarda-roupa, bota um colchão lá do lado, diminui a reverberação, já fica com aquele som de banheiro, cobertor, né, cadê? Exatamente, e sai, hoje em dia até no iPad você consegue gravar um áudio, pô, bacana que dá para enganar, então se você não pensar em todas essas etapas, não adianta ter um puta conteúdo e uma apresentação, como o Erico disse, gritando, rachando, ou então ter uma puta plástica e não ter uma apresentação legal, então acho que você tem que pensar grande, sabe, pensar, meu, eu tenho um produto e eu vou ter que pensar em todas as etapas até ele se fechar. E sabe onde você pode buscar isso? Junto com o seu público. Eu tive por muito tempo um cara que fez vinheta para mim de graça, por muito tempo, sabe, porque ele me cobrou, ele queria propaganda, ele não queria nada, ele só queria que a vinheta dele estivesse num programa que ele gosta de ouvir. Eu tenho um amigo que está me oferecendo para fazer vinheta um tempão, eu não vou dizer quem é porque senão vocês vão ficar pedindo, ele já está um tempão falando para mim, pô, eu faço tuas vinhetas, estou mentindo? Guarabara, você não tem noção de quanto. E eu não, não é ele que está de má vontade, não, eu não fui no escritório dele para ele fazer a vinheta para mim. Você não tem noção de quantas pessoas trabalham para fazer um programa de rádio, né, Robinson? Pô. Quantas pessoas fazem uma produção da rádio? Assim, no pouco momento que eu vivi na Transamérica, principalmente a mais programa na época, cara, eram, sei lá, as três pessoas no núcleo para fazer, uma pauta bacana, convidar as pessoas para participar, vai ligar para quem, aí tem alguém, um estagiário ligando para o artista, espera um pouquinho, vou te botar na híbrida. Como funciona isso aí? Eu acho que, você tem que pensar dessa forma, você tem que dividir o fardo ali. Se você ficar todo sozinho, por exemplo, vai, Guanabara, pô, está com um puta projeto, pô, o Ariel faz a plástica, pô, vai somar. Até porque ele é discípulo de Guanabara, já deu para perceber. É verdade. Então aceita isso. Mas, eu acho que tem que pensar dessa forma, pensar grande. Usa o seu público. Não usa grana, usa a sua network ali, os seus amigos, pô, você mexe com o quê? Pô, eu gosto de escrever, eu dou uma viajada. Você tem ouvido o meu podcast? Você sabe qual é a minha linha? Pô, escreve algumas coisas aí, vamos juntos somar. Pô, cara, o Jovem Nerd consegue estampa de camisa com o público dele. O Robô Gigante, se ele precisar de um ilustrador, já tem um ilustrador, né? Mas, se precisar de alguma outra coisa, é só pedir, cara, às vezes o público faz. Vocês sabem o que o público faz. Vocês ouvem o podcast? Ó, uma entrada musical ridícula, né? A gente cantando. Aí as pessoas começaram a mandar as entradas delas. E aí a gente falou, cara, beleza, se for bem feito, ou então no mínimo você mandar a sua voz separada, a gente vai pegar a sua voz e você vai na entrada do programa. Sabe o que chama isso? Sozinho. Sabe o que chama isso? Rede social. Isso aí. Todo mundo colapora, todo mundo interage. Isso aí. O que é um pouco diferente com o rádio. Eu acho que é esse que é um lance, o grande, por isso que é o grande concorrente dessas mídias fechadas. Entendeu? É o que o rádio faz o quê? O rádio tradicional, o cara liga pro cara e interage com uma pessoa. O podcast, o público do podcast, ele consegue formatar o próprio programa. Eu vou te falar, a Mix era uma rádio super fechada nesse sentido de interação. Porque a Mix, ela tenta trabalhar com a menor margem de erro possível. Tudo que entra ali é gravado. O moção é gravado, o moção é editado, o Jackson 5, ele nunca vai entrar ao vivo, o X que apresenta o programa de hip hop não é ao vivo, pra não dar margem pra erro. A gente fala muito pouco, fala o slogan, abre o no break, mas é um puta trabalho, velho. Tem um monte de nego, a produção deixa as pautas, deixa a direção, a gente passa até por tratamento de fonoterapia. Pra chegar no... Se você perceber a Mix, se você ligar às três da manhã e às três da tarde, é a mesma coisa. O locutor, no mesmo gás, não tem muito essa diferença. Porque é um projeto uniforme, entendeu? Mas a grande... Agora, o que que acontece? Como a rádio é uma mídia mais fechada, ela trabalha com esses pontos de pesquisa. Em show da Mix, a gente... Tem show da Mix aqui no AMB, todo mundo fica de olho, qual é a reação da galera em cima da banda X, qual é a recepção da galera em cima dessa banda que começou agora há pouco, entendeu? Telefone, se você ligar agora pra Mix, vão perguntar qual música que você mais gosta, qual que você menos gosta, programa que mais gosta, qual outra rádio que você ouve. E tem três negros ouvindo a Metropolitana, Jovem Pan, e 89. Então, tem esses canais de pesquisa. Só que na mídia social é muito mais fácil você... É, sim. Para isso aqui que você está fazendo. Eu tenho isso aqui que é melhor. E você... Fica perto. E o importante, isso tudo é o seguinte, as rádios realmente estão utilizando o Twitter principalmente como ferramenta. Por exemplo, a gente está usando o tweetado que eu acho meio que exagero, mas tudo bem. É tipo um alô, alô onde as pessoas ligavam e falam o nome da pessoa que deu o alô. É mais ou menos... No Rio de Janeiro... Ele discorda. No Rio de Janeiro eu ouço, no Rio de Janeiro eu ouço assim. Eu não sei se rola em São Paulo. A tweetada é um quadro onde as pessoas mandam o tweet e o locutor ali passa. Eles vão brigar mesmo. Tem vários comentários. Estou gostando. Acho melhor vocês se afastarem. Mas o... Amigos, principalmente, perto do final de semana. A gente manda. Ó, você manda a sua tweetada mandando a sua dica de balada e a gente vai passar aqui para a galera. Então já é uma abertura para você gerar um conteúdo e uma informação para as outras milhares de pessoas que estão ouvindo. Mas aí a cultura do Rio de Janeiro pegou esse esquema do Itada e colocou um alô, alô. Tipo, um alô para fulano de tal, um alô para o arroba... Mas no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, é aquele negócio da Rádio AM. Bicho, todo mundo gosta que fala teu nome no ar. Vocês não fazem lá o cantinho do cara que manda e-mail? Ou não sei quem mandou e-mail para te dar um abraço para não sei quem. Bicho, isso aí acontece quando você vai ganhar e-mail, vai ficar magoado. Mas já funciona. O que o Rio de Janeiro, a gente sente, a Mix teve um processo de adaptação nervoso ali no Rio. Porque é um projeto que a rede saiu daqui de São Paulo, pensando no mercado de São Paulo, mas chegou no Rio, pã! É o belo azul. Falou, puta, não pode. A Mix não vai ter que ser a mesma Mix que São Paulo. Prova disso que a maior parte do conteúdo é gerado lá. Feito lá, né? Entendeu? E aí, é em cima de pesquisa. Se o Rio de Janeiro acha bacana o alô, alô ali, a Mix tenta de uma forma não tão popular, tentando botar aquele rótulo mais jovem, fazer ou ser alô, alô. Mas no fundo, no fundo, aquela coisa, ô dona de casa, sei que tá aí sentada, barriga no fogão. É isso, o senhor. O Júnior de hoje é quem? Roberto manda um beijo para a Aninha. Aquelas coisas. Aniversário. Tu fala aniversário de um cara, o cara é eternamente grátis. Mas então, Guana, se você parar para ver hoje os produtos apresentados para a galera jovem, se você ouviu a letra do Restart, do Cine, é um Fábio Júnior hoje é o Fiuk. São Ritarra, né? É o Fábio Júnior da molecada de hoje. Só volta. Ai, Fiuk, é o Fábio Júnior da tua tia. O Fábio Júnior canta melhor que o Fiuk. O futuro Faustão também, Luciano Huck também manda aluno no programa. Sim, também manda parabéns no final. É isso aí, mas é isso, assim que funciona. Para encerrar, eu quero abrir para perguntas. E eu sei que uma das perguntas é essa que eu vou fazer agora para todo mundo. Então, já vou economizar o tempo de vocês. Quando você começa a podcast, beleza, eu estou fazendo porque eu gosto, estou juntando meus amigos e tudo mais. Chega uma hora que acontece o que aconteceu comigo. Falta tempo. No caso, eu me engajei em um projeto muito grande e eu tive que parar. Depois eu falo sobre isso na hora do finalzinho. E me faltou primeiro tempo, depois paciência para editar. Porque editar, se você quer ter o carinho que o Solano tem e tal, tudo mais, você vai levar muito tempo para editar. O Solano tem carinho. Caralho. Estou me entregando aqui. Então, assim, você vai levar muito tempo, você precisa de muita paciência e essa paciência vai acabando com o tempo. E aí você começa a tentar arrumar jeito de ganhar dinheiro. E aí você vê, por exemplo, o RapaduraCast com anúncio no meio, o Jovem Nerd fazendo 20 anúncios por episódio. Fala assim, como é que esse cara consegue? E eu queria que cada um falasse aqui o que acha desse tipo de monetização porque o público acaba te chamando de mercenário para baixo. Você faz uma propaganda, você está um vendido. Vendido não, cara. Eu estou trabalhando para você levar conteúdo. E eu queria saber o seguinte, queria que cada um desse alguma dica que se souber para que as pessoas que estão fazendo podcast começarem a ter mais cuidado com a edição, mais cuidado com o trilha sonora e querem começar a monetizar isso. Que dica vocês dão? Pode conversar com o tio, Solano. Cara, a nossa preocupação foi a seguinte, eu vou recomendar qualquer coisa ali no Matando Robôs Gigantes que eu recomendaria para o Diogo. Sim. Entendeu? E é aquilo para aquele cara ali bonito que está ali. Mais uma vez, mais uma vez, Diogo. Parabéns. Vocês têm alguma coisa bem forte. A outra ali, mas ele é mais feio do que o Diogo. Porque é isso mesmo que você falou, cara. Nós fizemos até hoje alguns programas de livro, aí nós falamos sobre o Guerra dos Tronos quando foi lançado aqui. Até o último Guerra dos Tronos tem o nosso nome lá que a Leia fez uma promoção com os nossos ouvintes para colocar a frase bacana. Então, deu certo, vendeu, blá, blá, blá. Aí depois nós fizemos sobre o programa do Conan, o livro do Conan, novo. E aí a gente até falou, olha, a capa do livro é a capa do filme que é uma bosta, mas o livro é bom por causa disso, disso, disso. Neu comprou, porra, é bom. Confiei nos caras. Aí fizemos do Sangue Quente, que agora vai virar um filme igual ao Crepúsculo. E está ridículo. Só que quando a gente lê o livro, a gente gostou, cara. A proposta era interessante. A gente falou, é bom por causa disso, 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 disso. E aí agora começou a aparecer foto do, porra, vocês venderam um livro de menininha, sabe, de Crepúsculo. Aí um ou outro falou, pô, vocês estão vendidos, não sei o quê. Exato, isso é o mesmo. É aquela coisa que o Duende Verde falou para o Homem-Aranha 1, entendeu? As pessoas adoram o Homem-Aranha, entendeu? E aí, só que na hora que ele, porra, cometeu o pequeno erro, o que elas gostam mais é de jogar ele no chão. Então é o cuidado que você tem que, não venda, entendeu? É, porra, absorvente, se você não é mulher. Porque, claramente, você não sabe usar aquela porcaria. Então se você fizer, estabelecer essa relação de confiança e amizade, que a gente sempre fala no Matando Robos de Ganho, pô, vocês são nossos amigos. Por que são? A gente trata as pessoas como nossos amigos. Eu não vou recomendar uma porcaria para um cara. Pode ser que eu, assim como o Roberto, pô, vai ver o filme tal. Mandou eu ver Lanterna Verde que ele achou legal, legalzinho. Eu achei uma merda, entendeu? Eu vou ficar puto com ele e falar que pagaram ele para falar para mim? Não. Às vezes acontece um deslize. A gente tenta fazer o quê? Três pessoas com três opiniões diferentes. Então vender coisas que você, que eu, seria uma dica. Exato. Seja honesta. Tem alguma B? Eu acho. Uma sugestão, na verdade, não vou nem dar uma sugestão, vou falar o que acontece hoje no rádio, que eu acho que é importante talvez levar isso como experiência para esse meio. Como que é hoje vendido o rádio? O rádio, você fecha um pacotão ali de campanhas, inclusive de ações, de merchandising, onde o locutor aqui se dá bem, ganha o dinheiro quando fala no ar, e ele é dividido, rateado um pouco, não sei se por acaso rola assim na mix ainda até hoje, ganha 1% do fechado do contrato, aí você vai lá e fala sobre aquele produto. Exatamente. E hoje funciona desse jeito, porque na mente do anunciante, isso de muitos anos, do rádio AM, na mente do anunciante, o locutor tem um poder de conversão ali muito bacana. Ele pode falar de alguma coisa e você vai achar, cara, esse cara está falando para mim? Não é um comercial gravado, ele está falando para mim, então isso vai funcionar em alguma coisa. E tem uma outra coisa no rádio que é extremamente importante, que é a segmentação. Hoje a segmentação da rádio é dividida entre popular, adulto e jovem, né? E tem as customizadas, isso explica um pouco melhor para isso, mas exatamente a mesma coisa, tenta pegar, cara, até cursos interessantes online, traz ele para você, para caso você fizer alguma coisa relacionada à tecnologia, traz algum curso legal e fala assim, vamos experimentar, eu não quero ganhar dinheiro com você agora, vamos experimentar. Cada cliente novo que vier, você me dá um dinheiro, ou então cada vez que eu citar, você me dá 10 reais. Vamos experimentar, vamos testar. Ariel, tu estava no almoço comigo hoje, quem já me ouviu no podcast, conhece o Fábio Ricota, e o Ricota hoje no almoço falou, Guanabara, se eu tivesse no meu curso de SEO, programa de afiliados, você estava rico, porque a propaganda que você fez no teu podcast sobre o meu curso de SEO, eu loto turma só de gente que te ouviu no podcast. Mas é nessa hora que você tem que pedir sociedade para ele. Sim, vamos agora então, o Ricota já está recaminhado. Quando alguém chega para você no seu podcast, em algum projeto, você está vendido, isso aí é dor de cotovelo, amigo, porque é o seguinte, você está ali, você fez um podcast, você está vendendo alguma coisa, não adianta você falar que não está vendendo, você está vendendo um conceito, você está vendendo uma ideia, você está vendendo um ideal, e se você estiver convencendo as pessoas que não está vendendo nada, você está convencendo as pessoas para não comprar nada. Então, de uma certa forma, você está vendendo. E a partir do momento que você encontra algum produto, se você fala de esporte, a Nike chega e quer, pô, eu quero estar com você aí, amigo, o cara vai te dar uma puta estrutura para você ir lá no Monte Everest e fazer um puta podcast, em Nova York, cobrir a maratona, está entendendo? Então, eu acho que você tem que pensar dessa forma, tem essa coisa, ah, você está vendido, não é que está vendido, está comercializando, o programa está girando, e se você vai ser procurado, porque você tem audiência e tem resposta. Você está pagando a conta no fim do mês, os boletos chegam tudo embaixo da porta, você tem que pagar, bicho. Uma coisa importante que eu acho é você contextualizar ao máximo a coisa. Não adianta você estar tocando um puta de um heavy metal, depois você entra Casas Bahia, dormitório, capelinha, não, não dá, isso não funciona. Você pode fazer, por exemplo, o que eu faço lá no podcast, às vezes eu faço público editorial, é público editorial, é um negócio falando sobre algum produto, e por exemplo, fiz um agora sobre vinho, ah, que vinho combina com tudo, legal, calor, frio, tinto, branco, música, música, para você ter um jantar gostoso, para você tomar um vinho junto, entendeu? Não falar, toma vinho, que é o cara, não, não é, não é só, vamos mexer a cara, não, toca a musiquinha, abre um vinho aí, experimenta, uma experiência legal, a Heineken fazia muito disso, a Heineken nunca falou, compre cerveja, e vai no boteco tal, compra cerveja, a Heineken tem naquele boteco, mas, a Heineken está presente, a gente fazia o podcast da Heineken lá no estúdio, a Heineken está presente em 170 países, então vão ouvir o que está tocando nos botecos lá na Sérvia, eu ia atrás da bandinha, tocava no boteco da Sérvia, e tocava no podcast, ou seja, a pertinência da coisa era outra, muito mais legal, você contextualizar a Heineken num negócio de balada, mostrando coisas do mundo todo, que você passa informação, que ela tem no mundo todo o mesmo sabor, que ela está presente não sei aonde, que ela é uma bebida de balada, essas coisas todas, ou seja, você tornar isso pertinente e gostoso para a pessoa ouvir, isso agregar conteúdo é muito legal, de repente você está falando de um livro, vamos falar do livro do Crepúsculo, é vampiro, vamos falar sobre vampiros viados, e desenvolve o tema, é legal isso, mas você está falando sobre o Crepúsculo ao mesmo tempo, sabe, óbvio que você vai denegrir o produto, mas pensar em uma coisa que seja legal, que fale sobre, não sei, botar no contexto. E a minha dica, para a gente abrir para a pergunta da galera, é a seguinte, tentar, não me pergunta como, eu consegui isso, por sorte, por estar em eventos, participar de eventos, para mim foi sorte, estar fazendo a coisa certa, eu estou fazendo o meu trabalho, e tive muita sorte, que é estreitar relacionamento com agências, eu conheço a galera da DM9, eu conheço a galera, de um monte de agência, da Underdogs, que aparece cliente, e eles oferecem como produto podcast, então eu já fiz coisa para a HSBC, já fiz coisa para a Pepsi, já fiz coisa para um monte de empresa, por conta dessas grandes agências, terem clientes, e ter uma verba, que sei lá, vou dar mil reais, para aquele podcast, falar cinco minutos, tu fala, caraca, mil reais para mim, é muita coisa, mil reais para eles, não é nada, sabe, agora, você tem que ter, contextualização, você tem que ter, o cuidado com a plástica, você tem que, e isso não é da noite para o dia, que você vai conseguir, cinco minutos de campanha não rola, tem coisas que tem que tomar cuidado, então assim, cara, desculpa, mas cinco minutos, eu não vou falar de jeito nenhum, meu podcast, não, mas por exemplo, eu já vendi podcast, de uma hora e meia, falando sobre o assunto, mas era contextualizado naquela coisa, certo, então assim, agora, não é da noite para o dia, não é falando assim, ah, vou ouvir o Guanabara falando, vou ali na DM9, tem uma plaquinha, DM9, é só vocês olharem ali, eu vou ali, vou falar assim, olha, eu tenho um podcast, e aí? Não adianta, cara, mostra o teu produto, pega o e-mail de algum dos contatos, vai no site da DM9, pega o e-mail de algum contato, pega um pedaço do seu podcast, e fala assim, olha só, olha isso aqui, monta um media kit, cara, pede para os seus ouvintes, alguém que trabalha com publicidade, alguém monta um media kit para mim, me ajuda a montar um media kit, métrica, tudo direitinho, monta, faz, isso funciona, beleza? Gente, eu queria abrir para a pergunta, são 4h11, nós temos até 4h25, 4h30, eu queria, quem quiser perguntar, eu vou levar o microfone aí para vocês perguntarem, tá, eu vou aqui, depois ali, e vamos organizando as perguntas aí. Afonso, Sônia Braga, Sônia Braga, eu queria saber de vocês o seguinte, vocês estavam, eu estava pensando aqui, que a gente não vê tanto em rádio, um locutor de uma rádio em outra, talvez num programa, mas não em outra rádio, em podcast a gente vê isso de monte, é tipo uma grande soruba, sabe, vamos lá, beleza, está aqui o Afonso, está aqui, é mó bagunça, é legal, aos olhos, ou aos ouvidos de alguns ouvintes, como vocês veem isso, como uma estratégia, ou, como uma mendicância, assim, ah, eu vou lá, vou popularizar meu podcast, como que é essa diferença? Sobre rádio, rádio nessa coisa, foi o que o Robson está comentando, assim, é uma empresa muito grande, você não pode, dividir funcionário é difícil, sabe, tem um custo alto no negócio, e que eu acho uma merda, eu prefiro que todo mundo converse, cara, uma coisa que eu acho sensacional, desde o início do Emílio, o Emílio para mim é um puta radialista, há muitos anos, que ele chegava no Jovem Pan, cara, no Pan, que é muitos anos, e depois botou, vamos ver o que está passando agora, na Transamérica, eu botava no ar, na Via Transamérica zoando, isso eu acho muito bacana. O Emílio, ele não é um funcionário, Emílio, ele é, não, mas aqui, desde o início, ali dos anos 90, ele já tinha uma coletividade, que o Tutinho, o Billy pode confirmar, ele tinha a pica de chegar ali, e abrir o Tânio, o Tânio de outra rádio, Metropolitano, e dar risada. A gente fazia isso, mas tipo assim, o pânico começou, puta, não tinha audiência nenhuma, era uma porcaí a audiência lá, aí o nego falou assim, então vamos provocar, vamos mostrar o que está passando nas outras rádios, aí tipo assim, se a música é ruim, a gente fala, está melhor a gente aqui, já mostramos o que está tocando nas outras, fica aqui que está bom, a gente fazia isso mesmo, a Metropolitano, era uma radinha que eu tinha, era vagabundo ficar girando, ainda dá, que merda, não aguento mais essa música, voltava, depois tocava a música que você falou mal, tocava depois, tudo errado. Isso é sensacional, independente do poder do Emílio na rádio, isso deveria ser uma coisa, não praticar constantemente, óbvio que não, mas o locutor ser compartilhado, é interessante, por exemplo, eu tive uma experiência... Mas não dá, o Ferre recebe o salário da Mix, ele não vai falar na Jovem Pan. Não, não, essa é o emprego, deixa eu estar lá no cartãozinho, Ou seja, eu continuo utilizando isso, porque é bom, isso é muito bom. O Tutinho não deixa, também é... Pô, meu, tira esse cara daí, porra, se eu não deixaria o Emílio pisar em outra rádio. É verdade, você já ouviu o Dr. Pimpolho? O Dr. Pimpolho é baseado no dono da Jovem Pan, no Tutinho, ele fala daquele jeito mesmo, né, vai pô, meu, caralho, se fundei naquele negócio desse jeito. Mas Solano, em podcast funciona assim? Cara, não, exatamente, quando a gente começou, a gente recebia, bem no comecinho mesmo, chegou situações assim, do Diogo mandar um e-mail para um outro podcast, também pequeno, na época, e falar, pô, aqui é o Diogo do Matando Robô Gigante, e aí o cara botou o e-mail de voz dele, e tirou o Matando Robô Gigante, sabe, porque eu acho que a mentalidade da época era herdar essa coisa da competição, e a gente viu que é o contrário, exatamente por ser on-demand, o cara, ele, porra, não é, o Rapadura Cast não está passando a mesma hora do Matando Robô Gigante e na mesma hora do Rapadura, ele vai ouvir os três ou vai ouvir o Rapadura no outro dia, então a gente começou a tentar quebrar isso, exatamente chamando o cara e falando, cara, faz o teu jabá, os e-mails do Matando Robô Gigante, porra, tem jabá pra caramba, ninguém aguenta mais aquilo. Há quatro anos atrás, eu participei de um, o Jurandir e o Rafael participaram de um podcast meu, sabe, e foi isso que alavancou o meu, uma das formas que alavancou, então assim, funciona mesmo o que o Léo chama de suruba podcastal? Funciona, sabe, no nosso meio faz isso. Uma coisa que a gente queria fazer na Bepod é justamente isso, a gente tem um repositório de propagandas de cada podcast, então você tem teu podcast e faz a propagandinha curta e cada um se dispõe a colocar no final ou no meio ou no começo do seu podcast e propaganda de outro podcast. Isso é legal porque você, de repente, estou ouvindo o meu lá, de música, não sei o que, tem a ver com o teu e o cara quer ouvir um outro e vai, sabe, tipo assim, descobre-se dentro do meio podcast outros podcasts legais também. Tem um cara andando de patins ali, mó barato, olha lá. Maneiro. Eu aprovo, eu aprovo o seu método de locomoção. O grande lance, ô Solano, cara. Desculpa aí. O grande lance é o seguinte, é que rede social é uma plataforma aberta e todo mundo interage. Empresas, não dá, não dá para, eu pago o salário do Billy. Eu vou deixar o Billy lá na outra emissora, levando todo o valor que ele tem agregado à marca Billy, toda a história dele. Não vou deixar o outro cara ganhar em cima. Ele me bateu no Sônia Braga, mas bora lá. Eu queria perguntar para todos, não só para o Asfonso, se não está na hora das rádios começarem a adotar os podcasts, tipo como se fosse, eu tenho uma rádio mais jovem, bora chamar a galera do Matando Robôs Gigantes para fazer um programa ao vivo, até para depois transformar em podcast, para adotar esse pessoal, para ganhar mais dinâmica, mais público. Uma coisa, esse movimento já se percebe principalmente na Mix. Marco Luque, ele não era do CQC, ele era um cara que foi no Jô Soares, ele foi lá, imitou um motoboy, entendeu? E na internet, através do YouTube, começou a bombar o vídeo de um jeito, o pessoal da Mix falou, puta, esse cara, ele se enquadra com o projeto da Mix e principalmente com o mercado São Paulo, onde tem motoboy batendo em retrovisor de tudo quanto é carro. Então, se você parar para pensar, a partir do momento que começarem a surgir podcasts que caramba, está um negócio absurdo e se encaixa com o projeto, eu não vejo nenhum problema de uma rádio como a Mix, que a gente já começa a perceber essa abertura, fazer essa parceria, entendeu? E como é um comércio, é claro que a Mix ela vai chegar em você e vai falar assim, olha, a gente quer transmitir o teu projeto, mas você vai ser da Mix. Consequentemente, eles vão fazer uma puta apresentação comercial, como aconteceu com o Marco Luque, associando, olha, a Mix tem o João, que tem um puta podcast, está com o programa da Mix, você pode dar 200 mil reais por mês para agregar a sua marca, Faculdade Sumaré, Unip e o Caramba 4, entendeu? Então, já tem já, tem essa equipe de internet que já fica acompanhando e vendo essas movimentações. Pode ter certeza que se aparecer um podcast que se enquadra no projeto da Mix, os caras vão te procurar. Mas agora, uma dica importante, eu acho que, eu não sou muito fã desse modelo rádio hoje em dia, por mais que eu sou apaixonado nesse modelo um pouco mais fechado rádio, eu não acho interessante. A minha dica, na verdade, é você se tornar empreendedor, cara, sabe? Pega o negócio teu, cria uma marca tua com uma puta qualidade, porque, no momento, está muito perto. Mas, então, o Ariel está meio bravo aqui, porque ele saiu do rádio aí, ele está meio nervoso. Vamos tirar essa mágoa da Ariel. O rádio está em transformação, do mesmo jeito quando surgiu a TV, agora, se as rádios não souberem aproveitar isso, ver essas oportunidades de podcast, a Mix não pegar essa visão, já era, vai rodar. É o que a MTV está fazendo agora, PC Siqueira, Marinho, mas o povo todo está migrando lá dos videologues todos, para a MTV. É isso aí, eles estão pegando. Eles adaptam só mais, o conteúdo fica mais com a cara do produto e vai embora. E vai acontecer, lógico. E é apenas mais um canal, você pode encarar, você não vai deixar de fazer o seu podcast. O Jackson 5 não vai deixar de fazer o personagem dele na band, onde ele estiver, entendeu? É mais um canal que entra. Ele não vai ficar totalmente atrelado, fechado. É claro que em rádio, sim, mas ele vai usar a internet, ele vai usar a TV, o que for. Alô, aqui. Essa mesa discute dois formatos, que é o podcast e o web rádio. E o que vocês pensam sobre o hibridismo dos dois formatos? A CBN, por exemplo, disponibiliza conteúdos de rádio como podcast, bem como o Léo Lopes no Radiofobia, faz o podcast ao vivo como se fosse um programa de rádio. Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que esse é o caminho. É um puta espaço que a CBN, a visão que os caras têm, que as rádios jovens começam a perceber. E isso daí é tendência. Você quer aprofundar mais em determinado tema e se encaixa na programação em determinado horário, podcast na galera. E ao contrário também, entendeu? uma coisa que eu não entendo é por que aqui no Brasil o mercado de rádios na web, por que ele ainda não pegou realmente? Porque assim, eu vejo por mim, eu curto jazz para caramba. Para cá, eu até encontro algum programa na web, mas é muito difícil. Aí você procura nos Estados Unidos, meu, trocentas rádios, tipo, é segmentação a gente não tem aqui. Na rádio tradicional, a gente vê que realmente o custo seria muito alto. Mas por que essa cauda longa não pega na web? A gente tem essa segmentação. E outra coisa, eu queria para o Afonso que ele tentasse explicar por que raios ele tem um pôster do Leônidas no quarto dele. Responde primeiro, por favor. Responde primeiro. Porque o Leônidas, como eu expliquei no vídeo, é uma pessoa líder, é um líder. Você acorda de manhã, você olha para o Leônidas e você fala, porra, eu vou conquistar a porra toda, vou aqui para cima. Mas tem várias mulheres também pelas ali do lado direito. Aqui o Roberto filmou só a porra do Leônidas. Bem, sobre a outra primeira pergunta que você fez, eu acho que o mais importante de tudo isso é a conectividade mesmo. É o incentivo da conectividade. Você está mais rápido para você conseguir, por exemplo, tem o Android aqui, o Galaxy, que conecta com todas as rádios e como o iPhone também conecta, mas a nossa internet, pelo menos na minha opinião, ainda não é espetacular. E eu mesmo com a internet não espetacular, às vezes, dependendo de onde eu estiver no Rio de Janeiro, no trânsito também, parado, porque se andar já era, eu fico ouvindo rádio de fora ou rádio aqui do Brasil online, dedicado online. Principalmente, esse é o problema. Nos Estados Unidos é bem diferente. É o caminho das pedras. No Brasil, tudo é muito novo. Mas a gente tem um puta programa de jazz que é o Jazz Masters, que rola na Eudorado e tem um esquema de podcasting. Então, assim, você falou do jazz, aí eu lembrei desse podcasting. Mas é tudo muito novo, está começando. Entendeu? E eu acho que as pessoas que tiverem a sacada, sabe? E, pô, eu vou fazer, eu vou arregaçar, daqui a pouco, vai estar colhendo muitos frutos porque o mercado está aprimorando, a internet vai melhorar e mais pessoas terão acesso à rádio web e aí, consequentemente, entra dinheiro. Mas vai você, ouve os gringos e faz um negócio legal você aqui, se você gosta de jazz, não sei o quê. Pô, vai falar, vai falar sobre o Coltrane, explica lá a história toda, o Love Supreme, sabe? Vai atrás, faz você. Se não tem ninguém que faz, aproveite e seja o primeiro. Faça bem feito, o sucesso está aí na porta para você. Então, boa tarde. Fundos. Eu acho que, assim, a grande diferença da web rádio para o podcast é essa interação. a gente tem uma rádio em Manaus que tem um nicho que eu ainda não vi que é falando de sexo com humor. Eu queria muito que vocês pudessem escutar quarta-feira, meia-noite. A gente vai estar transmitindo aqui e, assim, a gente ainda não tem... Desculpa, eu estou vendendo de uma barra. Não, achei legal. Sexo com humor é bacana, né? Pode falar. Estou contando piada na hora. Não, nenhum. Quer fazer o programa aí também? Continua, vai lá. Não, não. Tem uma equipe por trás, são cinco pessoas que apresentam. Eu queria muito que vocês pudessem escutar. Eu estou morta de nervosa aqui porque eu sou tímida. É quarta-feira, meia-noite e é muito legal. E, assim, como eu estou em Manaus, a galera daqui não conhece. E, mesmo assim, a gente já subiu várias vezes a hashtag do Quarta Sex, tá? No TT Brasil. E, assim, é no horário que vocês estão dormindo porque lá a gente tem duas horas de diferença. Você distribuiu em podcast depois, não? Ainda não, a gente tem um ano de rádio. Então, faz isso. Olha lá, quantas pessoas que estão dormindo aqui vão ouvir depois, né? Então, a gente tem um ano de rádio e agora que a gente está... Ele quer saber se você participa do programa. Sim, sim. Eu sou a produtora e fico no som. Tá. Obrigado. Não, não, mas é legal isso aí. Por exemplo, se você faz lá web rádio ou rádio, que seja, e se você distribui isso em podcast depois, a chance de quem está aqui dormindo, como você mesmo disse, pô, é muito maior. O cara, abaixa no dia seguinte, está lá bonitinho, e ouve, acho legal. É isso, tem que ter essa interação, né? Acabou esse papo, né? Acho que... Sua mãe sabe que você é produtora de um programa de sexo? Com humor? Sua mãe sabe... Só um ponto importante, ela falou que tem cinco pessoas na produção, olha isso. Sexo é tão fácil de falar, mas tem cinco pessoas. Mas com humor é difícil. A produção é muito importante. Tome cuidado, projete, planeje direitinho o seu podcast, que é importante. É, Bama. Boa tarde a todos, meu nome é Gilberto. Eu era podcaster, aí o que acontece? Hoje em dia, eu participo de uma rádio online. Aí eu tomei remédio e passou, né? É, praticamente. Tomou uma flechada no joelho, né? Isso gerou uma experiência pra mim muito boa, porque hoje em dia eu participo de uma rádio online, a Rádio Animix, e isso me gera uma experiência que acontece. Eu tenho coisas ruins e coisas boas. Por exemplo, eu tenho uma puta preguiça pra editar. Enorme, fodida. E só que o que acontece? Eu me inspirei em muito podcast, por exemplo, Matando o Robô de Guns, o próprio Radiofobia, o modo de como fazer isso. Hoje em dia, na rádio online, eu faço como o Leo Lopes, eu faço a apresentação ao vivo. É claro, antes de começar a locução, eu faço toda a programação, faço todo o planejamento, tal, faço a locução, e depois que eu termino, é claro, já pego esse arquivo e disponibilizo o MP3 como se fosse um podcast normal. Eu acho muito assim, da tendência das web rádios é acontecer isso, é disponibilizar isso, acabar acontecendo isso depois. Eu queria que vocês comentassem sobre justamente isso, sobre a parte da web rádio e essa parte de preguiça de edição, porque eu vou falar que assim, eu tenho uma puta preguiça e isso me ajuda muito, mas é claro, eu me preparo pra isso, pra justamente não acontecer o erro, que é uma coisa que ele tinha comentado, que vocês fazem isso, pra isso não acontecer na Rádio Mix. O lance que eu acho, o que, o que, o que, só, acho que se você tem preguiça nessa área, você tem que arrumar alguém, abrir ali uma discussão na sua rádio, com alguém que não tenha preguiça de fazer essa área, você vai encontrar. E um negócio legal, eu acho que o Billy que tem um tempo de rádio, cara, esse negócio de web rádio vai pipocar cara bom, velho, que vai vir de cara bom, pro meio de comunicação, não fala o rádio, fala no geral, vai ser brincadeira, é ferrado isso. Mas procura alguém que não tenha preguiça de editar, cara. Aí você, amigão, você se diverte, você tem múltiplas ejaculações editando, então se divirta, toma o Vegas e vai pra frente. Acho que o muito importante você saber também é o seguinte, cara, pra quem é empreendedor principalmente, pra quem começa um negócio, já que você tem visão de negócio, não adianta, assim, quando você monta uma empresa tem uma porrada de coisa chata que você tem que fazer. O negócio é não desistir, porque se você desistir, porque tá com preguiça de editar, o teu negócio não vai decolar. O mais importante é você fazer isso agora pra depois ter uma equipe de 10 pessoas que você paga o salário deles pra eles fazerem pra você, porque sua equipe cresceu muito, virou uma marca, virou uma empresa, aí todo mundo pode te ouvir, aí você cresceu o teu negócio. Se você tivesse um um pôster do Leônidas no seu quarto, você não ia ter preguiça de editar o seu podcast. Eu adoro editar, mesmo. A gente faz, eles gravam um programa semanal que se chama Podbillet, que tá toda hora, toda semana, eles gravam uma hora de programa, tem que virar meia hora. E é aí que os caras falam, povo inteligente, os caras são rápidos, edição, edição, cola uma, cola a outra, tira aqui, o cara dá risada na hora certa, em alguns casos, edição é 98%, material bruto é 2%, o que você colocar, e do jeito que você colocar, é onde você ganha dinamismo, onde você ganha o público, onde a coisa fica interessante. Se não, puta, tem hora que você... Eu gosto de editar pra cacete. Oi. Vamos fazer um esqueminha? Legal, tchau. Eu queria saber de vocês, assim, uma das características da rádio, é que a rádio, ela é, ela possibilita a companhia, né, do ouvinte e tudo mais, até que é o que manteve essa mídia depois da televisão. E o podcast, ele também tem isso, ele também é uma companhia pra quem tá ouvindo, a pessoa, ela se sente íntima das pessoas que estão participando. Só que, é, a pessoa que ouve a rádio, geralmente, é dona de casa, tá limpando a casa, liga a rádio, tá ouvindo tal. O pessoal que ouve o podcast é da geração que tem um entendimento da internet, dessas ferramentas. E eu acredito que o podcast, ele possibilita essa, esse contato de uma forma mais ágil. Tem umas ferramentas um pouco mais ágeis. A pessoa fala no Twitter, o cara responde, vai no Facebook, o cara curte. Eu queria saber de vocês, se vocês acreditam que talvez num futuro, numa geração onde todo mundo já tem uma inclusão digital, todo mundo já entenda de tecnologia, você acha que essas, os dois públicos, eles poderiam convergir, poderia acabar mesclando uma mídia com a outra, você acha que seria talvez mais próximo? Eu acredito que sim. É aquele negócio que estão falando, até o Paul Boni, que é o Boni, lá que lançou o livro agora, o cara que inventou a TV Globo do jeito que é a TV Globo hoje em dia, ele falou, perguntava para ele, qual é o futuro da TV? Ele falou, o TV é um demand, eu vou baixar o que eu quero ver, eu vou ter minha televisão cheia de telinhas lá, eu quero ver se aqui agora, depois eu quero ver, o futuro nosso de consumir mídia é on demand, óbvio, tem as rádios online que são legais na hora da coisa acontecer, que também tem a pertinência de você fazer uma coisa diferente para a pessoa, para chamar atenção, para a música deixar de ser uma coisa que é um diferencial que já não é, mas assim, eu acredito que essa convergência já está acontecendo e cada vez mais acontece, aquele negócio, é a rádio mix, que é a puta rádio FM, classicona, legal, para o público tal, que está fazendo podcast e chama interação no Twitter, que sabe, tem tudo isso, está tendo uma troca cada vez maior, eu tenho certeza que isso melhora cada dia, cada dia que passa vai juntando mais, eu acho. gente, olha só, nossa, exagerei no volume aqui, infelizmente não dá mais tempo para pergunta, eu vi que muita gente perguntou, parou ali, quer falar com a gente, então assim, eu me comprometo a ficar aqui mais um tempo no cantinho, conversando com quem quiser conversar, não tem problema com isso não, e enquanto eu estava circulando aí, muita gente me perguntou e eu falei que eu ia falar aqui, todo mundo me pergunta quando é que vai voltar o meu podcast, meu podcast parou e eu vou ser sincero, por falta de tempo e de paciência para editar, a minha paciência para editar acabou, sabe, e é um projeto gigante, então todo mundo sabe aqui que quem, todo mundo sabe, todo mundo que me ouve, quem aqui conhecia o meu podcast? Muito bonito, bonito isso, cara, sério, é, nessa hora toca aquela música bonita e fala, eu vou voltar, e tu não dói, e eu vou, e eu vou, não, é muito legal, a primeira campus party que eu vi em quase ninguém levantou a mão, e agora que todo mundo levanta, isso é muito bonito, tem que fazer que nem fada agora, bater palma para voltar a vida, desse, não, e o que aconteceu, todo mundo que ouve o podcast, sabe que uma das empresas que mais apoiou a gente foi a Hostnet, e o dono da Hostnet me chamou e falou assim, cara, escreve num papel quanto de dinheiro você precisa para voltar com esse podcast, eu vou montar um estúdio para você, eu vou montar tudo para você, eu vou pagar a gente para editar, porque isso não pode morrer, esse projeto não pode morrer, e eu venho aqui dizer que o podcast volta essa semana, e graças ao patrocínio, está vendo o que eu falei, faltou só a música apoteótica, e agora tem gente para editar para ele, e volta agora, assim, a gente está com uma equipe para editar, eu estou há dois meses treinando essa equipe, todo mundo que me perguntou no Facebook, peço desculpa por não ter respondido, é que eu não queria prometer nada sem poder cumprir, então assim, o investimento pesado foi feito, a gente gastou mais de 20 mil reais, com equipamento, com montar estúdio, com pagar pessoal, e assim, eu queria agradecer mesmo a empresa, muito mesmo, não vou nem falar o nome da empresa, vocês sabem qual é, então eu não preciso ficar, eu não vim aqui para fazer jabá, eu só quero dizer para o público que respeitou, que sempre acreditou no meu trabalho, que a gente vai voltar sim, volta essa semana, e com um episódio muito legal, que a gente vai falar sobre sopa e pipa, com um advogado criminalista, o mais conhecido para crimes digitais do Brasil, a gente gravou uma entrevista com ele, e está saindo essa semana, valeu mesmo, galera. A gente estourou o tempo, eu falei com o Ariel, caraca Ariel, será que vai dar tempo de encher uma hora e meia? Enchemos, e graças a Deus funcionou, então galera, botem no Twitter, botem no Facebook, se gostaram, se não gostaram, tiraram foto, marca a gente, é muito legal a gente ver isso, e qualquer coisa, a gente está aqui no cantinho. Só uma coisa, se quer saber sobre rádio online também, lá no fundo está o pessoal da Best Radio Brasil, aquele braço levantado, o Magrelão lá, o David, que está com dúvida, o cara está na rádio legal, lá ele pode ajudar vocês, tanto quanto a gente. Obrigado a todos que compareceram.